Nos desenhos, o pai era representado como uma pessoa grande e com aparência malvada. Eu não gostava, mas ele era um idiota e pedia, olha aí, tu vai fazer isso porque é legal. Mãe, ele me obrigava a fazer isso. Socorro! Foram algumas das frases escritas pelas crianças de 6 e 8 anos de idade. Essas crianças estavam maltratando animais, estavam revoltadas, elas de uma hora para outra se retiravam no contexto e se refugiavam, ficando muito quietas. Através de desenhos se percebe claramente a questão sexual e se percebe muito claramente o que estava acontecendo com elas. Um caderno foi determinante para que os abusos chegassem ao conhecimento da polícia. Ele foi entregue de presente pela avó às duas netas, que passaram a fazer desenhos com cunho sexual. A forma que elas encontraram de pedir socorro. Esses mesmos desenhos foram submetidos a uma análise por uma psicóloga. A gente tem um parecer muito bem elaborado pela psicóloga, que fecha bastante com aquilo que a experiência nos tem dito. Esse desenho, a criança desenha uma mão enorme, aquela mão é a mão que bate. Ele é muito agressivo com as crianças. O homem de 28 anos foi preso preventivamente por estupro de vulnerável no bairro Estância Velha, em Canoas. A menina de seis anos é ouvida, de oito anos é ouvida. A de oito anos relata todos os fatos. Ela não consegue precisar o dia exato em que começou. Ela lembra as circunstâncias e o local. Sempre em casa, quando ficamos sozinhas com o pai. A criança de seis anos, para nossa surpresa, descreve exatamente, até com mais precisão, a data do primeiro fato e as circunstâncias do primeiro fato ocorrendo com a irmã. Porque ela escuta os pedidos de clemência da irmã para que não fizesse isso com ela, que isso machucava, que sentia dor. Todo o sofrimento da irmã de oito anos é presenciado pela irmã de seis anos. Isso é muito cruel. Denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes devem ser encaminhadas à polícia civil. Um dos meios de contato é o telefone 181. Reviravol.